Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett DJ é o Blebett DJ, faz sucesso com a xeré O DJ Denis MT, não é de bobeira O DJ de Fabrício, o brabo da cachorra Pumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Bugando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com fusa querendo me dar Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ela senta, ela quica, ela representa Tá falando aí que sua amiga é nojenta Mas aonde ela chupa, ela senta Aonde ela chupa, ela senta Mas aonde ela chupa, ela senta Aonde ela chupa, ela senta Novinha fica de curto, vai tomar balada firme Novinha fica de curto, vai tomar balada firme Ela se amarra nos envolvidos do crime Senta firme, fica firme, fica de pato Senta, senta firme, fica firme, fica de pato Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca Esse é o Black Beat DJ, faz sucesso com o xereco O Didi Denis MT, não é de poupira O Didi Fabrício, o brabo da cachorrada